Olá, eu sou o Carlos Schaefer e esse é o canal Corre Professor. Hoje um evento diferente, hoje não vai ser corrida. Hoje vamos pedalar pela cidade. Hoje um pedal para arrecadação de fundos para a ONG Amor, uma ONG que trabalha com as crianças. Eu já fiz um vídeo chamando para esse pedal e explicando o que a ONG Amor faz e qual o benefício dela para as crianças da cidade. Acompanhem conosco esse passeio. Um abraço e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto